Como é que é malta do Ações Vá aqui para mais um vídeo? Ora, estou ao caminho do Nelsinho da AWS com o material da Auto Parts Logística que eu apresentei há uns vídeos atrás, material para o GT Amarelo. Vou finalmente fazer a mudança da distribuição, tensores, bomba d'água, termostato e sinceramente está mesmo a fazer falta. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas de eu andar às voltas com este carro a fazer cenas e conteúdo e tal, está mesmo a precisar da manutenção. Não sei se vocês conseguem ouvir, como eu estava a dizer, ouçam o barulho dos rolamentos. Portanto, tudo o que é passadores, etc, está mesmo nas últimas. Carros parados, já sabem, eu já estava a contar com isso, por isso é que me precavi aqui com a Auto Parts e mandei vir tudo, mas isto está, passamos aqui no túnel, está aqui outro túnel, vou tentar fazer vocês ouvirem. Está para aqui, grilos, já por todo o lado. Então está na altura certa de chatear o nosso Nelsinho da AWS e também para a malta não dizer pá, o Nelsinho é só ondas. Não, hoje vamos fazer aqui uma manutenção no 100GT Amarelo. Portanto, fiquem por aí, deixem já aí o like, subscrevam já as minhas redes e as do Nelsinho e vamos fazer mais um conteúdo bacana, vamos ver o material velho, vamos montar o material novo e pronto, é mais um conteúdo bacana. Bem, bora lá à AWS chatear o Nelsinho. Ora bem, já estamos aqui na AWS, como eu disse no caminho, é que hoje temos dois homens, hoje é para ser rápido, isto é o que dá aqui a Nelsinho. E o Yuri vira fora da hora, já não é? Pois, vês a horas indecentes. Pois, então eu tive que fazer, tem que ser dois, três, um filme e dois de trabalho. Bem, o que é que eu tenho aqui para vos mostrar e para que vamos montar hoje? Nelsinho, dois tubos da água que são os pontos mais principais, tensores, apoios, distribuição, termostato, umas velas do aço, velas do aço, um carro original, pronto, mas é da praxe, já que vamos meter, metemos algo melhorzinho. E pronto, o que é que queres começar por fazer, é distribuição ou distribuição? Pois cá, começamos por fazer distribuição. Hoje não há muita opção. Às vezes, às vezes a gente vem cá e há o costume, outras coisas, é distribuição. Vamos lá ver se eu estava a pontos dela partir. Ah, não, chegaste a ver? Dei um olhinho, assim, dejei só aqui. Deves-te um olhinho, dois tijados. Deu um olhinho, não, não, dá um corte, está bem bom, está bem bom. Mas pronto, ela tem, pá, grila. Para isso, está a grilar e a monte. Isso, grilar, a nossa ali da corrente. Mas pronto, chegou cá, não partiu e agora vamos ao... À troca? Bora. Bora lá. Bom desenho de situação. O Nelson já trocou aqui as velas. Já tirámos a tubagem do radiador, não foi? Aquela de baixo. Aproveitámos, estávamos em baixo, fizemos isso tudo. Aqui está mais ou menos. Mas apanhámos um gato, estes carros parados, apanhámos sempre aventuras, não é? Na secção do Pedro. Aqui, pois é, aqui na secção do Pedro. Olha aqui, malta, eu vou pôr, até vou-lhe segurar na lanterna. Olha o que está aqui. Um cartão e ali está o outro. Estão a ver ali? E esta, e não tocou em nada. E anda aqui há muito tempo. Temos aqui duas curiosidades. Como é que isto foi parar aqui, aqui? E ela anda assim há muito tempo. Até está tipo queimado o... Não, e o pior é que quando eu fui ver a distribuição ao rosa, a gente afastou este aqui, olhámos aqui. Ah, pronto, não vimos aqui a traxas. Aliás, acho que a gente nem este parafuso sacámos fora. Vimos só o que é, pá, e há para ir à inspeção e para fazeres a pintura, não sei o que, dá para andar. Pronto, agora, a tirar a distribuição, damos com um papel aqui em baixo e um papel aqui em cima. Duas curiosidades, como é que isto aconteceu e como é que isto me embrulhou. Sabe Deus. Sabe Deus. Pronto, mas está aprovadíssimo, podemos continuar o resto do vídeo. Pronto, este é daqueles, não partiu, já não parte. Ia, sim, sério. Este é daqueles, não partiu, já não parte. Está a ver, só. Amigo, já tinhas descoberto, é só tirar coisas boas. Esta é a primeira vez. O papel na distribuição foi inédito. Vamos embora, companheiro. Vamos seguir. Já tivemos um GECO PONTO hoje. GECO PONTO. Tu já tiveste um grande GECO PONTO hoje. Eu já tive um grande GECO PONTO. Pode escrever. Isto, noutra situação qualquer, eu já tinha brilhado um todo três vezes. Está top. Tchau. 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 Se inscreva. 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 Não é mau. Não é mau. Porque é uma coisa que até costuma dar às vezes alguma raia e a malta tira e bem. Não é mal feito. Eu é que não me lembrei de ver esse pormenor antes de mandar vir o tubo. Podia ter mandado vir um tubo já sem as tubagens para o permutador. Mas não. Esqueci-me e mandei vir as normais. Portanto, depois eu peço troca a autoparte logística e numa outra oportunidade troco a tubagem. O que é que falta montar? Falta aqui correia de acessórios. Correia de distribuição está no sítio. Estamos aqui nos retoques finais. Quase. Nos finalmentes. Quase nos finalmentes. Deixei-vos mostrar aqui a bomba de água velha. Correia de acessórios velha. Correia de distribuição velha. Estava tudo. A correia de distribuição não estava assim tão má. Se não fosse aquele papel ali a correr riscos. Agora a bomba de água já estava aqui com alguma ferrugem. E pronto. É este o ponto de situação. Vamos terminar aqui e depois dar ao Kik e deixar os homens irem jantar. A ver se pega. A ver se pega. A ver se pega. E bem, serviço terminado aqui na ADLOS. O homem está aqui a fazer o sangramento. Está fixe? Está a sangrar. Temos um bocadinho já a trabalhar sem barulhos de correias. Mas temos aqui um barulho de rolamento de encosto. Está a pôr. Correias. Não tem chiadas. Não tem gri gri gri. Não tem nada. Mas está aqui um barulhinho de rolamento de encosto. Com sorte. Isto agora com uso ficava bom. Com o carro que tem falado muito tempo com uso. Se tivéssemos sorte ficava bom. Mas não me parece. Se calhar vamos ter que trocar. A embreagem está boa. Está-me a dar a pena trocar uma embreagem. Porque a embreagem está boa. Pega bem. Está impecável. Não sei. Não sei. Vamos analisar. Vamos fazer uns quilómetrezinhos. Vamos ver como é que se corta o rolamento. Pode ser que eu vá ao sítio. Vamos ter fé. Ou que morra de vez. Ou que morra de vez. Duas uma. Não mas a sério. Por acaso a embreagenzinha está a pegar mesmo bem. Não sinto mesmo falta de embreagem. Mas o rolamento está com um barulho mesmo chato. Mas pronto. Resolvemos um barulho. Achámos outro. É assim. A vida de carros velhos. Carros velhos é assim. É a vida de carros velhos. Nem tinha a mesma piada. Não sim. Mas pronto. Se a gente vir que o barulho de rolamento de encosto não passa. Ou abre-se e troca-se o rolamento. Ou troca-se o kit completo de embreagem. Logo se vê. Malta. Mais um servicinho aqui da AWS. Desta vez. Feito em express. Com dois a trabalhar e eu a filmar. Já sabem. Se quiserem vir aqui é onda. É na rua antes do que de cartada. Não falha nada. Não falha nada. Já fizemos aqui serviços em ondas. Passados CCs. RS4s. EVO. O EVO. Exatamente. E agora o 106 GTI. Portanto. Se vocês tiverem carrinhos destes. Já sabem que é garantido. Se tiverem outros. Os homens também não falham. A gente se despede. Com grande a gás. De noite. A malta não vê. Mas eu vou mostrar a malta. Para a malta ver. Saímos daqui de noite. A malta pensa que isto do YouTube. É só fábricas contadas. É tudo certinho. Mas olha. Noitinha. Saímos daqui de noite. E os homens prontificaram-se. A fazer aqui um trabalhinho fora de horas. Para que a gente tenha conteúdo. Portanto. Subscrevam os ritos dos homens. Consultem preços. Consultem. Coisas que precisem. Porque esta malta a gente tem que dar valor. Porque estão-se aqui a destinibilizar. Para fazer conteúdo fora de horas. No GTI. Do canal. Vem malta. Desliguem o carro. Para a gente conseguir conversar. Desliguem o carro. Para a gente conseguir conversar. Portanto malta. Agora o Nelsinho já desligou o carro. Já conseguimos conversar melhor. Consultem o homem. Para essas coisas. Cenas. Tão a trabalhar aqui fora de horas para a gente. Fazer conteúdo. Tem que estar esclare. Se há gás de YouTube chatos. Este é um deles. Vem malta. Fiquem bem. Um grande abraço. Nelsinho. Manda dar um grande gás. Tchau. Tchau.